Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Olá, meus amores. Está começando mais um Espertirina Vai Falar. Eu sou a Espertirina, muito prazer. Hoje estou numa vibe mais filosófica e vou falar sobre a importância da dúvida. Começando pela parte mais óbvia sobre ela. A dúvida é parte fundamental de uma ideologia crítica, de atitudes críticas e de ações que problematizem a realidade. Parte fundamental da mudança, da subversão e da revolução. Por isso, é ferramenta principal de quem busca de alguma forma mudar o mundo no qual vivemos. O capitalismo. Destruí-lo e construí-lo dialeticamente, para que um novo mundo de igualdade e liberdade possa surgir. Um anarquista se move pela dúvida. Sabemos que nada é eterno e o universo significa constante mudança. Não se sentimos privilegiados, sabemos que somos um grão de poeira nessa imensa escuridão e que por isso as coisas são mais efêmeras. Diferenciamos ideologia de doutrina, ou sistema ideológico sob esse princípio. Nós temos um conjunto de valores libertários, mas não criamos dogmas, cultos e ortodoxias imobilizantes, que não podem ser criticadas, como o marxismo e as religiões. Não reverenciamos fulano ou cicrano, pois nós não temos mestres. Depois faço um vídeo à parte falando mais sobre isso. Mas concentrando-se na questão da dúvida, me parece que é necessário algum conforto, um tipo de chão que explique para nós animais amaldiçoados com o ato de pensar e refletir, de onde nós viemos. E principalmente qual o sentido da nossa existência? Qual o sentido da vida? Por quê? E pra que você vive? A humanidade não aceita conviver com a dúvida, é uma afronta à sanidade mental. Para isso a mentira e a fé religiosa, vem a calhar, pois quando a verdade absoluta é imposta não resta mais dúvida e as pessoas colocam uma venda nos olhos. Mais a calhar ainda para quem domina todo o sistema, pois dificulta qualquer brecha para mudanças e respalda qualquer tipo dessa dominação, seja de um líder ou entidade superior. O que nós fazemos é propor um outro jeito de lidar com isso, só que dessa vez sem a presença de qualquer tipo de opressão. Já que a própria dúvida também preenche o vazio da nossa existência, e de uma melhor forma, pois não atribui tudo o que não sabe a um ser invisível e fica livre do fardo. Algo semelhante a votar nas eleições e deixar o bonitinho cuidar da sua vida. Caramba! Vamos combinar uma coisa. Chega de acreditar em promessas, seja feitas para Deus ou vindas de um político, veja meu vídeo sobre a ação direta e vamos nós mesmos cuidar para que as coisas aconteçam. Dois jeitos diferentes, com resultados diferentes. A igreja é um instrumento de passividade e aquietação do povo, já a luta é o oposto, pois ela ensina a atividade e o comprometimento social. Claro, temos que relativizar o medo que alguns indivíduos têm do desconhecido, entendendo como quando estamos no escuro e de repente começamos a imaginar coisas. Porém, de todo jeito, acho que eu mesma não poderia ter identificado tudo isso que já contei caso fosse algo imutável e natural tal qual eles nos contam. Como a ciência, acredito que fatos e pequenas verdades provisórias chegam a todo momento para engrandecer nossas mentes, sanar nossas dúvidas e criar outras. Uma coisa é certa e óbvia, esses 20 anos que virão, não serão os mesmos 20 anos que passaram-se. Algum dia nessa estrada infinita, sempre instigada a saber o porquê, não como indivíduo, pois sou limitada biologicamente, mas como parte do coletivo, talvez. Finalmente olhemos para o nada, porque o nada também pode ser alguma coisa. É isso aí, beijinhos, muita tesão e autogestão.